Bem-vindos a mais um vídeo do canal Cristal, Sol, Lua e Estrelas. Eu sou a Cristal e estou muito feliz por estar aqui com vocês novamente. Hoje quero fazer algo especial, quero dedicar esse vídeo a você que considero não apenas um inscrito, mas um amigo, sim, um amigo especial que tem estado presente, apoiando e participando desse nosso cantinho virtual. Quero expressar a minha gratidão por cada joinha, por cada comentário, por cada momento compartilhado, pois é nesta jornada que estamos construindo juntos o melhor que o mundo pode ter. E que o melhor momento para celebrar essa amizade do que no dia de hoje, o dia do amigo. Por isso, esse vídeo é para você, meu amigo. Quero lhe enviar todo o meu carinho e agradecer por fazeres parte da família Cristal, Sol, Lua e Estrelas. Espero que você sinta o calor desse gesto e saiba o quanto és importante para mim. Então, vamos celebrar essa amizade. Vamos nos envolver com boas energias e continuar espalhando luz por onde passarmos. Muito obrigada por estar aqui, meu amigo. Este vídeo é para você. Existem coisas que nunca iremos esquecer. Momentos preciosos que se alojam na nossa alma e resistem ao passar do tempo. E como rochas firmes diante das marés implacáveis do esquecimento, são como estrelas brilhantes no céu escuro da memória, sempre presentes, sempre radiantes. Existem emoções que viverão para sempre dentro de nós, tecidos nas fibras mais íntimas do nosso ser. São como músicas tocadas em um eterno concerto da vida, entoando melodias de amor, de alegria, de tristeza e de esperança. Essas emoções nos definem, nos moldam, nos fazem humanos. Sempre existirão lembranças, saudades que nos farão sorrir, como fotografias coloridas em álbuns empoeirados, capturando momentos de felicidade e de ternura. São como pequenos tesouros que guardamos no cofre do coração, prontos para serem revividos sempre que precisarmos de um raio de luz nas sombras da saudade. E outras que nos tiraram lágrimas, lágrimas que brotam nos poços mais profundos da alma, lavando nossas dores mais íntimas. São lembranças dolorosas, cicatrizes emocionais que nos lembram da fragilidade, da existência e da intensidade dos laços que nos unem. Existem pessoas tão importantes, pessoas chamadas de amigos, outras de família, outros de amores. Essas pessoas incríveis ficarão para sempre em nosso coração, como estrelanguias em uma noite escura. São elas que nos sustentam nos momentos da fraqueza e que nos acompanham nos dias de solidão, que nos inspiram a sermos melhores e a amarmos mais e a vivermos mais plenamente. Assim, nesse intrincado tecido da vida, entre lembranças e emoções, entre lágrimas e sorrisos, entre chegadas e partidas, vamos traçando a nossa jornada, carregando conosco os fragmentos preciosos que nos tornam quem somos. e nos lembrando sempre de que lá, no final, o que verdadeiramente importa são as pessoas que amamos e que nos amam e as experiências que compartilhamos ao longo do caminho. Feliz dia de pessoas especiais. E eu, bem, eu estou feliz porque você está aqui, meu amigo especial, meus amigos virtuais. Eu amo vocês. Com carinho, cristal. E eu, bem, eu estou feliz